Estão falando que é emocionante, né? A gente não sofre agora, a gente que eu sofre. Sim, senhor. Estamos ricos, estamos aqui, pela graça de Deus. Agora é sua mãe. Não, não. E a sua casa. Faz o que te mandarem. Não se apegue a ninguém. Calma. É o cara que faz o judiceiro, mano. Fecha os olhos, fecha os olhos. Acredita em Jesus? Perfeito, tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Eu vou rezar por você agora. Eu espero até você ver. Não sabe que a realidade não é essa. Eu o quê? O que um homem pode fazer com o outro? Norman! O que você achou? Eu sou do meu salento. Viu o que ele não pode fazer? Olha! A culpa é sua. A culpa é sua. Eu tô bem. Eu tô bem. E Deus? Deus, que estés no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim o tempo é conhecido. Como a nossa gente já veio, eu já não abenço à sua consciência. Assim como a minha experiência, porém, não se perigo tem ofendido. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Não abençoa. E a minha própria mulher é o-o-o-o-o-o-o-o. O próximo leão que você encontra é o mar. Você está usando os meus direitos mortos. Estão com medo, brilhando uma mão e brilhando uma mão e brilhando uma mão e brilhando uma mão. Você está com medo, meu Deus! Eu estou tentando te ensinar alguma coisa. Você está querendo que eu morro? Você está querendo que eu morro? Você tem que agir. Não me desculpe. Eu fui treinado para escrever 60 palavras por minuto. Eu não fui treinado para tirar a gente morta. Eu estou fazendo o que eu posso. Eles só vão me dar a lei. Não sabe que são mortos, né? Mas vocês estão mortos? Por que eles estão mortos? Para fazer uma batalha? Será que importa? Pensa! 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 Não me posso fazer isso. Não me posso fazer isso. Pensa! 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 E eu não queria ci... Chega em si mesmo, sua força em si mesmo! Chega em si mesmo! Chega em si mesmo! Chega em si mesmo! Para não ser maje. Eu esco-se o meu homem. Eu que eu acho. Talvez a gente não seja mais. Eu acho que você é. É, eu acho. Eu enfatizo Máquina! 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 Por que não desistem? E você faria isso? A gente nunca fugiu, eu não vou fugir agora. Como é que é? A gente vai lutar. Como lutar? Eu vou proteger e cozinhar. Como você vai proteger e cuidar e vencer? É, eu que sou! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não sei. Filho... Eu fiz o que eu pude. Sabe a doer. O que é, filho? Estou com medo. Eu também estou. Faça o que eu disser. Se fizer, vai sair dessa perna. Vou longe. Tem um versículo na Bíblia. Às vezes eu penso nele. Muitas vezes. Ele diz. Ouvi então a voz do Senhor. Que dizia quem enviarei. E quem irá por nós. E... Eu disse. Enfim aqui. Foge. Olha a imagem por cima do tanque. Enfim em mim. Enfim em mim. Caraca. Caraca, mano, Zé. Que bom, mano. Caraca, gostei de tudo. Gosto de assistir de Guerra, tá? O preferido é aquele lado... Até o What You Want, tá ligado? Nossa, que é muito bom. Guerra. Obrigado. Noga. Eu sempre digo assim... Bem, vamos ver.